Bem-vindos a mais um Gera Renda Sem Sair de Casa e hoje eu vou falar sobre três, três grandes vilões que nos impedem de gerar renda extra É, eu vou falar sobre esses três vilões porque muita gente entra às vezes no digital tenta gerar uma nova fonte de renda de alguma forma então existem alguns obstáculos que vêm ao decorrer do caminho que nos impedem, que nos atrapalham e tem três vilões, tem alguns vilões, mas eu trouxe para vocês os três maiores vilões que são grandes obstáculos e que você precisa superar, tá? Mas são vilões superáveis, então não se preocupe Ai, Renata vai me trazer alguns obstáculos, é isso, eu não consegui vencer, como é que vai ser? Não, 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 eu vou trazer justamente na intenção de te ajudar a superar esses grandes vilões, tá? Então, mas antes eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal se você ainda não está inscrito, vou pedir para que você curta e que você compartilhe também com aquele seu amigo que precisa ouvir, que precisa gerar uma nova fonte de renda e não sabe como fazer, tá? Então vamos lá, esses vilões são obstáculos grandes ou não acho que o tamanho do obstáculo vai depender do tamanho de como que você reage a eles, tá? Mas são vilões totalmente superáveis, totalmente vencíveis, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre eles, são os mais comuns, o que eu mais vejo entre os meus seguidores o que mais se apresenta aos meus alunos e eu vou mostrar para vocês também como vencer, tá? Então o primeiro deles, o primeiro grande vilão que te impede de gerar uma nova fonte de renda principalmente pela internet é a famosa falta de tempo Ai Renata, eu não tenho tempo para gerar uma nova fonte de renda, eu preciso, estou no vermelho Eu estou desesperada, eu estou endividada, mas eu não tenho tempo de pensar numa nova fonte de renda Gente, eu já falei várias vezes sobre a falta de tempo Na verdade a falta de tempo, tá? Anotem isso A falta de tempo, ela é uma má administração do seu próprio tempo, tá? E aí você pode me perguntar, poxa Renata, mas eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho esposa eu tenho que cuidar da minha mãe, da minha sogra, eu tenho um milhão de atribuições eu tenho vários empregos, eu tenho dois, três empregos e eu não tenho tempo para nada e você está dizendo que eu não sei administrar o meu próprio tempo Sim, por quê? Porque, vamos lá, o tempo ele é o mesmo Nós temos 24 horas por dia, ele é igual para todo mundo Algumas pessoas conseguem, outras pessoas não conseguem, por que será? E existem vários fatores que nos dá essa sensação de que a gente não tem tempo para algumas coisas, principalmente para coisas importantes O primeiro dele que eu falei que é a má administração do tempo, tá? Quando você não sabe selecionar aquilo que de fato é importante e que merece uma atenção naquele momento um pouco mais de urgência do que outras coisas ou seja, você trata de coisas que não são tão importantes para aquele momento às vezes até são importantes, mas para aquele momento não são tão importantes e dá mais importância para isso do que para outras coisas que são mais importantes mais urgentes e às vezes tem até prazo para vencer Isso é uma má administração, né? Às vezes, outra coisa também, você quer abraçar o mundo com as mãos Às vezes, um amigo seu te pede ajuda para alguma coisa e você assume sem saber se vai ter tempo para poder ajudar o seu amigo Às vezes, a gente assume responsabilidades que não são nossas Às vezes, você é madrinha ou padrinho de alguma criança e a família da criança começa a jogar algumas questões para que você resolva porque você, afinal de contas, é padrinho ou você não é padrinho, mas você é tio, você é tia e às vezes o seu irmão precisa de ajuda e você assume algumas responsabilidades em relação ao seu sobrinho, em relação à sua família ou às vezes, a melhor amiga precisa de uma ajuda e você quer ajudar porque é sua melhor amiga e você assume responsabilidades que não são suas e começa a assumir novas responsabilidades e não sabe lidar com aquilo o que é realmente importante, que é seu, que você precisa resolver você deixa em segundo plano Essa questão de você assumir responsabilidades que não é sua normalmente é uma característica daquelas pessoas que elas priorizam o outro em vez de se priorizar Tem suas questões para resolver, tem seus problemas para resolver mas acaba resolvendo o problema do outro porque coloca sempre o outro em primeiro lugar e se coloca sempre em segundo plano Ah, eu vou dar atenção aos problemas da minha filha, do meu filho porque são importantes, são os filhos, são importantes muito mas às vezes você assume todos os problemas que era para o seu filho resolver e você acaba resolvendo às vezes você assume o problema que era para o seu melhor amigo resolver e você acaba resolvendo então quando você para e pensa nos problemas que você tem para resolver e que você identifica que ali são problemas de outras pessoas que você acaba resolvendo porque se você não resolver, aquela pessoa não vai resolver e você acaba assumindo como se fosse seu você está assumindo coisas que não são suas você está ocupando um tempo preciosíssimo que é seu e que você poderia estar tratando as suas questões então aquela pessoa que ela coloca sempre o outro em primeiro lugar às vezes para ajudar não é a má intenção do outro e às vezes você quer ajudar o outro na boa intenção realmente para ajudar mas tem pessoas que se anulam em prol do outro então quando você começa a assumir coisas do outro você está perdendo o seu precioso tempo é ruim ajudar? não, nunca nunca, não é ruim ajudar não é isso que eu quero dizer o que eu quero dizer é resolva as suas questões primeiro resolva os seus problemas primeiro para depois você, sobrando tempo você pode ajudar o outro, a mãe, o pai, o filho, o sobrinho, o papagaio, o melhor amigo mas resolva as suas questões se coloque sempre em primeiro lugar para depois pensar no outro então, e aí quando a pessoa vem para o digital que quer gerar uma nova fonte de renda o tempo geralmente é um grande obstáculo e algumas pessoas não sabem lidar com ele e aí como que você faz para resolver essa sensação de falta de tempo? primeiro é colocar na cabeça e observar tudo o que você faz ao longo do dia o que que te faz roubar o seu tempo? às vezes você está utilizando com coisas fúteis às vezes está resolvendo o problema dos outros? sim, mas às vezes está tratando o seu tempo de forma fútil está realizando coisas que não tem a menor importância então a primeira coisa que você vai fazer é se observar ao longo do dia para quem quiser se aprofundar nisso existe vídeo meu aqui no canal que fala sobre o tempo sobre o tempo enquanto um vilão como vencer esse vilão então você pode fazer do seu tempo o seu aliado não enxergar ele como um vilão porque o tempo ele não é vilão de ninguém nós que não sabemos lidar com ele tá bom? então a falta de tempo que é o primeiro obstáculo como que você vai vencer? você vai observar ao longo do seu dia o que que você tem feito aquilo que não tem relação nenhuma com os seus objetivos de vida você vai eliminar da sua vida você vai parar vai parando aos poucos, tá? para não tomar aquele susto daquilo que é importante na sua vida você vai observar se tem relação com os seus objetivos se aquela situação, se aquela atividade realmente é sua ou se não é um problema do outro que você acabou assumindo como seu e aí você tem que ser muito sincero consigo mesmo tem que ter feeling para entender de fato se aquele problema é seu ou se é do outro e você acabou assumindo como seu se é um problema que você acabou assumindo como seu devolva para o outro passe a dar prioridade às suas questões, tá? e por último você vai observar de tudo que você tem para resolver se são seus de fato e se tem relação com os seus objetivos de vida o que que você vai fazer primeiro então eu sempre dou importância aquilo que é muito importante muito urgente que tem prazo, né? então algo que tem prazo eu tento resolver logo se o prazo for muito apertado esse vai ser tratado como prioridade se eu tenho um prazo um pouco maior eu vou fazer, vou tratar depois mas dentro do prazo se tem algo importante mas não tem prazo eu vou tratar num outro momento ou eu posso intercalar com aqueles prazos que estão expirando um prazo está expirando uma atividade com prazo está expirando eu vou resolver e vou tratar uma outra coisa sem prazo ou com prazo mais prolongado e você também pode alternar entre coisas pequenas e coisas grandes quando você resolve coisas pequenas você tem a sensação de que você está mais produtiva e que seu tempo rendeu mais então vamos supor eu tenho várias atividades ao longo do dia dentro das minhas atividades que eu separei pra resolver vamos supor que eu tenha 5 atividades 3 delas eu resolvo rápido em 30 minutos cada uma outras 2 eu vou levar umas 2, 3 horas pra resolver eu trato uma de pouca que me tomaria pouco tempo pra me dar a sensação de dever cumprido e me dar uma força mais pra resolver uma maior e trato uma outra de um tempo maior depois volto para uma de tempo curto e uma de tempo real eu vou alternando isso ajuda muito isso motiva muito a cumprir o restante das atividades e se você não conseguir cumprir tudo que você se programou pra aquele dia está tudo bem está tudo bem nem sempre vamos conseguir cumprir tudo que nós nos propusemos a cumprir as vezes colocamos mais atividades do que o tempo que nós temos disponível ou achamos que poderia resolver em 30 minutos e resolve em 2 horas então está tudo bem mas faça um esforço só o fato de você eliminar aquilo que não é seu da sua vida isso já vai te fazer render o seu tempo o segundo maior vilão e esse ele vem derrubando pelas pernas é o medo de não dar certo cuidado com esse vilão porque ele é bem mascarado ele vem as vezes através da sensação de falta de tempo então as vezes você fala que não tem tempo na verdade no fundo, no fundo tem tempo sim é só uma questão de organização e no fundo, no fundo é o medo de não dar certo é o medo de encarar o novo coloca uma coisa na sua cabeça nós somos muito condicionados a repetição a hábitos então tudo aquilo que a gente faz com frequência a gente acaba se habituando a gente acaba se acomodando quando você desenvolve algo que é novo pra você você é obrigado a sair da sua zona de conforto você é obrigado a mudar um pouco da sua rotina e as vezes até abandonar certos hábitos e isso causa um desconforto digamos assim pro seu corpo de modo geral pro seu inconsciente de forma geral então quando você está diante de uma coisa nova como você está saindo da sua zona de conforto você está saindo da sua rotina a primeira coisa que vem é o medo de não dar certo e aí você vem com um projeto novo de gerar uma nova fonte de renda e vem a primeira coisa que vem à sua cabeça e se ninguém comprar de mim? e se não der certo? e se aquilo que eu estiver fazendo for uma loucura da minha cabeça? e aí o que eu sempre recomendo? faça mesmo com todos os medos faça mesmo se você acreditar que não vai dar certo porque quando você começar a botar a mão na massa começar a desenvolver as primeiras atividades que são mais práticas que você perceber que as coisas estão andando o medo começa a se parar aos poucos agora se você se deixar vencer pelo medo se você vier com aquela sensação e se não der certo e você paralisar por conta disso de fato não vai dar certo agora se você falar assim que medo bobo que coisa boba leve como um jogo pra facilitar leve como um jogo leve como uma brincadeira de criança só que você vai levar com uma certa seriedade mas você vai abrir o seu negócio vai pensar numa nova fonte de renda e pense assim se der certo ótimo se não der certo está tudo bem eu tento uma nova forma eu tento de um outro jeito eu tento uma nova fonte de renda e está tudo bem não vou morrer se não der certo quantas pessoas começam e não conseguem outras pessoas começam e conseguem pior seria se eu nem tentasse então tente dê os passos iniciais insista um pouquinho nesses passos tá e o medo ele vai se dissipar vai por mim o medo ele vai se dissipar ele vai vir em alguns momentos ele retoma só que ele retoma mais fraco tá e aí você continua enfrentando e ele vai se dissipando depois ele vem de novo mais fraco ainda e você continua tentando ele vai se dissipando tá não deixe de fazer por medo de não dar certo pior que ter medo de não dar certo é ter aquela sensação de que passou uma grande oportunidade você poderia ter aproveitado e você não aproveitou tá bom então enfrente o medo que ele vai se dissipar aos pouquinhos e o terceiro e o último vilão é a procrastinação ela também vem mascarada e ela vem mascarada através do perfeccionismo é a pessoa que é procrastinadora ela vai encontrar uma série de desculpas da falta de tempo também do medo de não dar certo né pra adiar o seu projeto mas o perfeccionismo é o que mais é é a maior base da procrastinação você o perfeccionismo ele vem é naquela sensação de que você não está pronto ainda o suficiente então vamos supor você quer abrir uma loja online por exemplo e você acha que não conhece o suficiente pra começar a sua loja online sua loja virtual ou você quer criar um curso online e você acha que não tem conhecimento o suficiente pra você começar o seu curso e aí você acha que tem que se preparar você acha que tem que fazer novos treinamentos para começar não não faça isso o que eu digo para os meus alunos e meus seguidores é o seguinte faça com aquilo que você tem em mãos depois você aperfeiçoa seja equipamentos seja conhecimento sempre haver alguém atrás de você que conhece menos que você e que precisa da sua ajuda então o conhecimento que você tem você pode produzir algo você pode produzir um produto ou um produto físico que você queira vender ou virtual seja lá o que for você pode fazer a partir do conhecimento que você tem também então você pode iniciar o seu negócio a partir dos equipamentos que você tem em mãos a partir do conhecimento que você tem em mente tá então quando você tem aquela sensação de que você ainda não está pronta é a sua mente te enganando por quê? porque você está saindo da sua zona de conforto está tentando algo novo então vocês observem que esses três vilões eles têm até uma relação né eles se encontram de vez em quando e a procrastinação ela esbarra com a sensação de falta de tempo e esbarra também com medo de não dar certo então sempre que vier na sua mente caramba eu preciso fazer um novo curso para começar saia dessa comece depois que você começar e sim você faça enquanto está gerando uma nova fonte de renda você pode fazer os treinamentos que você quiser mas comece por que que eu falo isso? porque se você não começar com o que tiver em mãos você não vai começar você vai entrar no treinamento você vai terminar o treinamento vai continuar com a sensação de que não está pronto vai iniciar um segundo treinamento vai terminar e vai continuar com a sensação que não está pronto e aí você vai procrastinar o início do seu projeto tá? então assim comece com aquilo que tem em mãos com o conhecimento que você tem em mãos com o equipamento que tem em mãos não importa depois você aperfeiçoa depois você se qualifica depois você ah eu quero pegar um outro nível de pessoas um outro nível de cliente aí sim você já está gerando uma fonte de renda aqui você pode investir esse dinheiro aqui em treinamentos em capacitações em equipamentos no que você quiser mas comece com o que tem em mãos tá bom? então esses são os três principais vilões tem outros depois eu posso trazer informações sobre outros vilões mas esses são os que mais se apresentam que mais amedrontam os inicia isso aí dado digital aqueles que estão querendo gerar uma nova fonte de renda através da internet espero que vocês tenham gostado espero que eu tenha contribuído qualquer coisa vocês podem deixar aqui nos comentários também se quiserem também sugestões de temas podem colocar aqui nos comentários tá bom? uma ótima quarta-feira para vocês uma ótima semana e até semana que vem tchau 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 Obrigado.